vermelho assim não, se essa está vermelho aqui da caixa espero que estejas bem desse lado e nós estamos de volta com mais um que é sempre um espetáculo estar aqui com vocês o que é que nós vamos fazer? no seguimento desta nova máquina que montamos vou deixar os links alguros por aqui em como montar um computador em 10 minutos esquece de ver, ele vai estar por aí e já falamos também da caixa Lianli Lancool 2 que é uma caixa que está mesmo aqui com esta motherboard que vamos falar hoje e hoje vamos falar desta board que está simples mas com umas cenas muito, muito loucas mesmo e claro, falando aqui de cenas fiches e loucas FordPrint.pt que é o patrocinador deste vídeo onde vais encontrar tinteiros e tonas de preços espetaculares com qualidade muito boa e claro, como sempre suporta FordPrint.pt que entrega entre 24 a 48 horas e os tinteiros não têm LEDs mas impressoras com LEDs não será impossível ser essa a tua cena por acaso não conheço nenhuma mas é possível que haja e antes de falarmos aqui de cenas fiches, fiches que a board tem vamos falar aqui de umas coisinhas mais chatas porque fazem algum sentido para aqueles que estão no mercado para comprar uma board que tenha uma série de situações a um preço que não está fora da cena a última que eu trouxe aqui era bem puxadinha de preço esta é mais económica o link vai ficar lá em baixo esta é uma menina que se chama Biostar B460 GTA e leva processadores Intel da décima geração neste caso em particular eu estou aqui com um i5-10400 também já falamos dele aqui o 400 e o 400F portanto links alguns cá em cima e é uma board com design muito simples mas tem aqui umas cenas porreiras se olharmos para a board assim ela parece que não tem muita piada se bem que eu gosto destas boards simples ela tem um PCB completamente preto com dissipadores também pretos alguns cinzas metalizados ali para o caminho portanto a nível estético se bem que há muita malta que não liga é que por acaso gosto ela está porreirinha muito simples a nível de especificações assim muito, muito rapidamente o que é que nós vamos encontrar? vamos poder colocar até 128GB de RAM nas 4 slots existentes temos ali espaço para 2 NVMe's M.2 com dissipadores que não é em todas as boards que encontramos portanto se vocês têm discos bem rápidos e que aquecem esta board vai fazer um serviço porreiro que discos é que eu tenho ali? tem um Rocket NVMe 4.0 e um HP EX900 X50 o Sabrent Rocket 4.0 utiliza uma tecnologia que esta board não tem esta tem geração 3 portanto vamos atingir aqui 3500 MB por segundo de download 3500 MB por segundo de escrita e leitura em qualquer um destes apesar do Sabrent atingir velocidades maiores como nós já vimos aqui porque é o disco mais rápido do planeta 5000 MB por segundo já existe um outro também mas esse eu não testei portanto não vale a pena falarmos aqui temos também 6 ligações SATA podemos ligar qualquer disco de 2.5 ou 3.5 polegadas temos 2 slots PCIe para gráficas reforçadas em metal para levar em gráficas grandes como é o caso da KFA2-2070 que é um bicho enorme como vocês já conseguiram ver noutros vídeos aliás eu vou deixar alguns por aqui também não sei se vai dar para tantos links cá em cima depois temos também 3 PCIe daquelas mais pequeninas para qualquer acessório que nós queiramos ligar temos 4 conexões para ventoinhas eu estou a utilizar 3 delas e temos também ali 3 conectores para LEDs e LEDs nós vamos falar já 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 porque é uma cena que pá eu não curto e sei que tu também não curtes nada para além destas especificações tem muito mais coisas e vai estar o link lá em baixo vocês podem ler mas se eu ficar aqui muito mais tempo a falar de especificações vocês basam todos portanto o principal acho que está aqui na parte de trás vamos encontrar ali uma coisa muito simples mas assim muito rápido ligações para rato e teclado temos DisplayPort HDMI DVI 4 portas USB 3.2 que é muito fixe 2 portas USB 2.2 uma ligação Gigabit Ethernet e 3 jacks de áudio uma cena mais fixe LEDs o que é que nós vamos encontrar? para além do LED da motherboard em que se não tivermos mais nada nós conseguimos ter ali uma corzinha e é uma cena muito simples que temos ali no dissipador mas que podemos interagir com o software da motherboard e depois escolher ali a cor que nós quisermos portanto sempre dá um ar da graça para aqueles que não têm LED nenhum ou então se não quiseres mesmo nada também podes desligar depois temos aqui a opção de ligar até 3 fitas de LED ou 3 acessórios com ligação LED que foi o caso do streamer da Lian Lee que nós colocamos aqui na placa gráfica e na ligação da motherboard e se não viste este vídeo é um dos que está cá em cima o que é que nós basicamente vamos conseguir com esta borda? é controlar qualquer fita de LED nós podemos ligar qualquer fita mesmo literalmente neste caso eu estou a exemplificar ali com 2 acessórios muito correiros e o que é que eu consigo? consigo controlar os LEDs 12V ou 5V e a nível de sei lá cores e presets temos muitas mesmo a nível de estilos temos ali sei lá o Shine o Breathe o Meteor o Wave no total acho que são 10 estilos em que nós podemos personalizar podemos controlar a velocidade etc portanto a nível de LEDs nós podemos fazer aqui uma série de situações e sincronizar com outras cenas que nós já tenhamos por exemplo tenho ali aliás eu vou deixar todos os componentes lá em baixo mas tenho o dissipador do CPU tenho a gráfica tenho a RAM tenho a cena da gráfica tenho a cena da motherboard a caixa e para além disso a board também portanto se curtes LEDs esta motherboard vai dar conta disso agora para fechar a nível de software para além desta situação dos LEDs vamos encontrar aquela cena um bocadinho mais chata que é as informações do sistema CPU motherboard memória etc etc depois temos ali uma cena que é o Smart Ear que tem a ver com proteção de ruído etc etc depois vamos para o GT Touch que é o controle de energia e performance ou seja otimizar aquilo que nós queremos para a nossa máquina temos também o iFan que vai controlar as nossas ventoinhas do sistema podemos fazer automático tipo quiet agressivo ou manual ou então tem um que é o full blasting que ele dispara tudo no máximo se colocarmos ali no quiet o que ele vai fazer é disparar quando precisa e quando não precisa mete tudo no mínimo é claro eu no manual posso configurar a forma que eu quero mais agressivo menos agressivo etc depois no final temos ali um monitor de hardware que nos vai dar basicamente a temperatura do CPU a temperatura do sistema e a velocidade das ventoinhas se eu não estou em R mas já não me recorda de que corre e meus amigos basicamente é isto é uma borde que está interessante está simples mas que tem uma série de situações que dá para expandir esta dos LEDs é uma delas vocês podem ter uma fitinha de LED daquelas normalíssimas colocar no vosso computador uma fitinha de baratitas e já não vocês conseguem eliminar ali a caixa e controlar através do software o que é muito fixe e vamos ficar por aqui que é para não ficar muito longo espero mais ou menos que estejas ir desse lado a curtir um grande tamo a partir se o vídeo foi útil de alguma forma se aprendeste alguma cena se não sei o que não sei o que então deixa aí o teu habitual estamos a ficar muito agradecidos aqui deste lado meu nome é Roberto Jorge e como sempre a gente vê-se no próximo e como sempre e como sempre o clima Obrigado.